Quinta-feira, dia de beleza e saúde, a saúde e beleza do seu sorriso, com o nosso querido doutor sorriso, doutor Otávio Fonseca, da Ortovip, que tá aqui nos orientando sobre a perda de dentes, né? Quando a gente perde o dente, será que pode também atrapalhar outra função da nossa saúde? E daqui a pouquinho a gente vai conhecer, né, Luquinha? A ganhadora da oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, lembrando o quê? Foram 10 pessoas selecionadas, a clínica entrou em contato com essas 10 e uma apenas é que foi escolhida, mas vem novidade por aí, tá bom? E já, já a gente vai falar sobre isso, mas agora eu quero falar sobre conforto e saúde e beleza para os seus pés. Claro que eu tô falando aqui, ó, Usaflex, uma loja fidelizada de fábrica, só na Usaflex você encontra vários calçados para todos os estilos e ocasiões, sem abrir mão, claro, do conforto dos seus pés. É uma tecnologia própria que evita fungos, mau cheiro nos pés, vou pedir até por ler e colocar essas imagens em tela cheia, olha essa coleção, que linda, maravilhosa, experimente aí o conforto da Usaflex nos seus pés, vá até uma loja Usaflex, nunca mais você vai querer mudar, Usaflex é o equilíbrio que começa nos seus pés, muito legal, né? É uma delícia, parece que você tá andando assim nas nuvens, Lucas Sanseverino. Além de serem lindos mesmo, né, Solange? Muito bonito, não abre mão do conforto, mas também da beleza. Só olha só a pergunta da nossa querida que eu tô deixando no ar. Ela diz que tem diabetes e varia bastante, de 285 a 320. E o médico dela diz que ela não pode extrair dente, isso realmente procede ou não, doutor? É, o paciente diabetes, é um paciente diabetes com essa quantidade de glicose no sangue, está totalmente descontrolado, certo? Ele é um paciente que não deve sofrer nenhum tipo de cirurgia. Obviamente que se avalia a emergência da situação, né? Se houver uma situação onde não há como não fazer a cirurgia, é feita em ambiente hospitalar e etc. Mas em condições normais, essa cirurgia não é realizada. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente vai ver um vídeo aí que as pessoas estão falando de como é que se perde os ossos, etc e tal. Mas antes eu quero fazer uma perguntinha pro doutor. A partir do momento que a gente coloca o implante, essa perda óssea, ela continua ou não? Que a gente vai mostrar. Exatamente. O que mantém a altura óssea é a função desse osso, tá? Quando nós colocamos o implante, esse osso, ele vai ter a manutenção da sua função e, obviamente, a altura óssea em condições normais de saúde é mantida e permanece à altura que estava naquele momento, entendeu? Ok. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso no vídeo, né, Luquinha? Pois é, né? Aliás, deixa eu agradecer a participação de todo mundo aqui pelo WhatsApp e dar um recadinho pra você aí de casa. Atenção, gente. Quem quiser mandar, de repente, um beijo, não só pra mim, pra Solange, mas também um beijo aí pra quem quiser ir na sua casa. Fique à vontade de gravar um vídeo e mandar pra gente pelo WhatsApp mesmo. E durante, aí, antes de a gente ir pro intervalo, a gente vai, com certeza, colocar o seu vídeo com esse carinho tão gostoso, né? Opa, tô aqui, tô aqui. Opa, o doutor aqui. Cheguei. Fique à vontade, doutor, pode falar. Tem coisa interessante pra gente ver agora. Pois é, a gente tá se posicionando aqui pra mostrar pra você justamente isso que a gente acabou de falar. Vamos colocar esse vídeo aqui, ou ler, por favor? Aqui é o paciente com dentes. Quando ele perde o dente, o rebordo ósseo começa a perder altura e a gente vai acompanhar, né? O termo que a gente ouve muito falar que a boca vai murchando, né? Então, é devido à perda da estrutura óssea que sustentava os dentes antes de ele perder os dentes, entendeu? Entendi. Quer dizer, vai perder. Vamos por segundo, então, ou ler, por favor? Essa aqui na cada inferior, ela tem os dentes, observe a altura óssea. Quando nós perdemos os dentes, né? Essa altura óssea, ela vai diminuindo e a gengiva acompanha essa perda de estrutura óssea. Entendi. Quando há essa perda de estrutura óssea, sempre há capacidade da coloculação de um implante ou muitas vezes vocês precisam fazer um enxerto ósseo? Isso. Esse aqui na arcada inferior, geralmente nós conseguimos colocar os implantes na região anterior, né? Normalmente são de cinco a seis implantes, colocamos os implantes e fazemos a reabilitação completa. Na arcada superior, o osso é menos compacto, então é um pouco mais complicado. E se você há a perda, se a perda é significativa, aí realmente temos que lançar mão de técnicas para fazer enxerto ósseo e promover a reabilitação da altura e espessura óssea nesse local. Entendi. Olê, eu não sei se a gente já consegue colocar aí no plasma, para a gente não perder muito tempo também, que o nosso tempo é curto. É ela que está aqui. Isso. Essa, daqui a pouco vocês vão ouvir o depoimento da felicidade dela. Essa é a Maria de Fátima, a ganhadora da oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. E a gente vai explicar primeiro o que que o doutor, por que que ela foi escolhida? Quais foram os critérios, doutor? Bom, o critério que nós utilizamos é sempre o critério social quando recebemos a carta, né? O que acontece? Nós não conhecemos a pessoa, não conhecemos as condições clínicas. É por isso que selecionamos dez pessoas e, a partir dessas dez pessoas, nós vamos tentar escolher a pessoa que mais tem condição clínica para receber essa técnica cirúrgica. No caso dela, da paciente, ela tem alguns dentes ainda, certo? Ela perdeu vários dentes. Alguns dentes inferiores, ela possui, mas estão em condições bem precárias. Então, ela foi escolhida para fazer toda a reabilitação. Ok, vamos colocar outra foto, Lê? Tem a foto da intrabucal dela? Vamos lá, temos três fotinhos aqui. É, essa era com uma prótese, né? A gente colocou a prótese aqui para a gente poder dar uma avaliada. Ela só tem alguns dentes. Vê se tem a foto dela sem os dentes, por favor. Tá, sem os dentes, a gente tá com a foto dela aí ou tá no vídeo, Lê? A foto dela sem os dentes, aí. Isso, exatamente. Então, ela tem três dentinhos na arcada superior e alguns dentes na arcada inferior, mas em condições bastante precárias, o que já indica a extração dos dentes. A gente tem mais uma fotinho aí, doutor? Vamos lá. Isso aqui, ó. Essa é a condição clínica dela sem a prótese, né? Esses dentes têm perda em estrutura óssea, ela tem um problema peradontal. Não há condição de ser, um prognóstico positivo para essa reabilitação. Então, observe que a altura aonde você tem o dente se mantém e aonde você não tem o dente, você há a perda da altura em espessura desse osso de sustentação, ok? Os implantes na arcada inferior são colocados na região anterior e na arcada superior ela ainda tem osso suficiente para que se possa fazer a reabilitação. Mesmo aonde há a perda e observe que há realmente um desnível, né? Uma diminuição na quantidade de osso entre aonde possui o dente e aonde não possui. Isso se deve à perda do dente. A gente vai guardar essas imagens aqui porque vocês vão ver de pertinho depois como é que vai ficar o resultado aí da Maria de Fátima de Ubatuba. Um beijo para a Maria de Fátima que faturou a oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Agora, presta atenção como é que ela está feliz e como essa história toda já está mudando a vida da Maria de Fátima. Vamos colocar aí o depoimento dela, Lê, por favor? Eu conheci o Quero Meu Sorriso de Volta através da TV Band Vale no programa Falando Nisso. Já participei já quatro vezes. Eu não desisti porque eu queria ganhar. Eu resolvi participar do Quero Meu Sorriso de Volta justamente por causa da aparência que não me satisfaz, né? Eu canto na igreja e sinto vergonha, na verdade. Eu fiquei muito feliz, né? A minha filha pulou de alegria, contentamento, né? E eu liguei para todo mundo que eu pude ligar, né? E dar notícia. Bom, eu perdi meus dentes aos 18 anos. Eles foram caindo aos poucos, né? E eu consegui um emprego numa firma e aí eu tive que fazer uma prótese dentária. Eu não sou feliz com o meu sorriso atual porque inibe a mastigação, né? Não consigo olhar no espelho, tenho vergonha. O que vai mudar na minha vida é que a minha autoestima vai mudar, vai pra cima, né? Eu vou sorrir mais, me alimentar melhor, né? E conversar, não ter vergonha de conversar com as pessoas, sorrir mais, me olhar no espelho, né? Coisas que eu já não faço há muito tempo. E nem a minha filha vai ter mais vergonha de mim, né? A gente tá muito feliz de ter você aqui. A gente quer te conhecer pessoalmente e ver esse sorriso como é que vai ficar, né, Luquinha? Vai ficar lindo com certeza, né? Com toda certeza. Vocês lembram daquele caso do consumidor que contratou o serviço de uma mercenaria e além do serviço não ter sido entregue incompleto, ele foi totalmente entregue incompleto? Sabe mais o que aconteceu com ele, gente? Olha que absurdo. Não vou contar, não. Vou deixar que vocês assistam agora. Não vou sair que é a justiça. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Um boa tarde especial a você, nosso amigo, que nos acompanha aqui na telinha da Band. Hoje nós estamos com o Marcos. Ele comprou os móveis na mercenaria Nova Vitória, que está aqui logo atrás da gente. Hoje, pela nossa surpresa, nós chegamos aqui, assim que saímos da casa do Marcos, lá na região leste de São José dos Campos, chegamos aqui e, como você pode ver nas imagens, a mercenaria está abandonada, está fechada. E o Marcos, infelizmente, é vítima de um golpe muito comum, né? Não só na região de São José dos Campos, mas em toda a nossa região metropolitana e também em nosso próprio país, infelizmente. E nós orientamos que você que for comprar um móvel ou for contratar uma empresa prestadora de serviço, que você sempre procure referências, procure orientação no PROCON, se essa empresa não está constantemente no PROCON, para que isso não aconteça. O Marcos, infelizmente, até agora, já tomou um prejuízo de 4 mil reais, a compra total era 7 mil. Ainda bem, né, Marcos, que você não pagou o valor total. Como você viu nas imagens, os móveis da casa dele estão inacabados. Agora, eu peço para que você, que nos acompanhe aí na telinha da Band, que se souber do paradeiro dessa empresa, a empresa Mobilaria Nova Vitória, que nos avise através do e-mail cristiano arroba bandivale.com.br ou faça contato conosco na TV Band, para que pessoas como Marcos não sejam mais lesadas em nossa cidade, em nossa região. que hoje em dia a gente acha, confia nas palavras das pessoas, que foi, por mais pela palavra dele, acabei levando esse calote aí. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano arroba bandivale.com.br Vou repetir aí para vocês, cristiano arroba bandivale.com.br e um pai flagrou o seu filho de quatro anos amarrado em uma cadeira dentro da creche que frequentava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A criança, que é especial, não fala e por isso não contou aos pais sobre os maus tratos. De acordo com o biomédico Marcelo Henrique Gomes, pai da criança, o filho era preso na cadeira com frequência. A professora Solange disse que a cadeira foi utilizada apenas em uma refeição. Ah, que belezinha. Apenas, não tinha que ter esse apenas nessa frase, né? É um absurdo, né? E câmeras de segurança registraram um acidente impressionante na Argentina e a gente já mostra para você, não sai daí não, mas é antes de ir para o intervalo tem aquele beijo especial que a gente tanto gosta do pessoal de casa. Olá Solange, olá Lucas. Eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa Solange e minha filha Caroline. Obrigado.